Salve, salve rapaziada! Tudo beleza com vocês? Eu sou o Bruno Baixo, estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, muita gente está me perguntando sobre o 350Z, né? Se vai ficar pronto para a próxima etapa, se o carro vai ficar turbo, se vai ficar aspirado. No vídeo de hoje eu vou trazer algumas novidades para vocês. Mas como vocês estão vendo, rapaziada, eu estou em casa, né mano? E meu carro está lá em São Paulo. Então no vídeo de hoje, como eu já tinha feito no outro vídeo, eu vou mostrar para vocês do meu computador, né? Vou mostrar um vídeo que o pessoal lá da Hans Car filmou e eu vou explicar para vocês, só que eu não vou estar lá presente. Mas mano, vocês vão ver todos os detalhes, tudo o que a gente está fazendo no 350Z. Antes de mostrar os detalhes do carro, rapaziada, eu tenho que ir lá para uma outra cidade buscar alguns acessórios também para a minha Ford Ranger, mano. Que vocês estão vendo que eu estou tão empolgado na Ford Ranger quanto eu estou no 350Z. Para falar a verdade, até estou me empenhando mais, porque como o 350Z está lá em São Paulo, eu acabo não tendo muito contato. E a caminhonete, eu uso ela todo dia, mano. Então estou toda hora fazendo coisas novas nela, mano. Eu não paro, é 24 horas pesquisando e indo atrás de coisas para a gente mexer nela. Hoje eu não vou instalar nada, mano, mas eu já estou indo lá buscar e vou mostrar para vocês alguns acessórios que o pessoal da Tuning Parts e também da Speed Parts Brasil separou para a gente, mano. Coisas bem legais, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então é isso, bora pegar a estrada que eu já estou atrasado, eu tenho que ir até lá, mano. É longinha, é uma hora e meia, depois a gente tem que voltar. Primeira parada, estou aqui na Tuning Parts, mano. Já peguei uma das coisas que eu estava mais precisando, que era o protetor de caçamba. Uma legal que a gente já botou aqui e meio que já instalou. Claro que precisa parafusar, fazer um negocinho, mas já encaixou, está pronto, é só levar embora. Isso é muito importante, porque, mano, estava arranhando demais a caminhonete. Eu botava as coisas em cima, pneu, roda, ficava tudo arranhado. E agora com o protetor de caçamba, aí não tem mais problema, pode botar o que quiser aqui, né. Vai arranhar o plástico, daí não dá nada. Muito top esse protetor, né, mano. Já é até com a logomarca ali da Ranger e tal. Gostei demais. Agora vamos lá na Speed Parts Brasil, que a gente tem mais algumas coisinhas para pegar. Estou aqui já na Speed Parts Brasil e a galera já está jogada ali no chão, mano, que a gente vai fazer uma coisa muito massa. Eu vim aqui porque eles me chamaram para mostrar algumas novidades que chegaram para eles, mano. Olha só essas lanternas que eles acabaram de receber para a Ford Ranger. Vocês estão ligados que eu já reclamei algumas vezes dessa lanterna original. Mano, não é que ela é feia. Meio que prata, vermelha. Ela não está combinando com o visual todo preto que eu estou querendo fazer com a Ford Ranger. Então eles têm aqui umas lanternas. Tipo, essa aqui já é mais escura. Ela já é meio que fumê. E eles também têm a lanterna preta, mano. Olha só que louco. A questão, rapaziada, é que eu estou em dúvida. Eu não sei qual colocar. Vou falar para vocês. Eu gosto muito da fumê, da vermelhinha e tal. E eu também gosto muito da preta, da escura. E eles me falaram, mano, que tem LED aqui dentro. Tipo, não é igual a original que é suas lampadazinhas. Tudo em volta aqui é LED, mano. É muito linda. Essa aqui também, ó. Vocês estão vendo esse branquinho aqui, ó. Isso tudo acende. Então, rapaziada, aqui teve uma ideia muito legal, mano. Para decidir qual lanterna colocar no carro, eu vou pedir a ajuda de vocês. Eu preciso que vocês vão lá no Instagram da Speed Parts Brasil e decidam qual lanterna eu vou colocar. Eles postaram duas fotos. Uma da escura e uma da vermelha. A foto que tiver mais like vai ser a lanterna que a gente vai instalar na Ford Ranger. Só que tem um detalhe, rapaziada. Eles precisam chegar em 15 mil seguidores. Se eles não chegar em 15 mil, mano, não tem lanterna, não tem nada. Então, vou lá, me ajudem a escolher. E de quebra já começa a seguir eles para a gente conseguir instalar a lanterna. A gente está desmontando agora a lanterna original para colocar essas aqui para vocês conseguirem ter a noção melhor, né, mano. Porque aqui não dá para ver direito. A gente vai colocar na caminhonete mesmo para vocês poderem escolher com propriedade. Inclusive, a gente vai ligar elas porque, mano, ligadas é que é onde está o charme dessas lanternas. Elas são muito bonitas e eu estou muito ansioso para ver elas funcionando. Finalizamos aqui a instalação, mano. E a gente colocou uma lanterna de cada lado. Então, prestem atenção, rapaziada. Essa é a escura e essa aqui é a vermelha. Só para vocês terem ideia, eu vou botar a original para vocês verem que essa aqui não é a mesma cor do original, tá? Ó, vocês estão vendo que essa aqui é bem mais clara. Essa aqui já é meio um pouco mais escurecida, né? Tipo, fumei assim. Mano, eu estou muito indeciso agora. Sério, tipo, antes eu estava na dúvida. Agora que a gente instalou, eu não sei qual que é mais bonita. E agora eu acho que eu vou dificultar mais as coisas ainda, porque eu vou ligar a lanterna. Vocês vão ver como que elas são top, mano. As duas lanternas, elas têm desenhos diferentes, mano. Olha só que linda, galera. Sério. Mano, tá louco. Só que essa aqui, ela também não tem um desenho muito lindo, mano. E olha só, o LED vem até aqui do lado. Rapaziada, não sei, mano. Estou muito em dúvida. Sei lá, galera. Eu não quero influenciar vocês. Eu estou mais pendendo para essa daqui porque ela é toda pretona. Vai combinar mais com a caminhonete. Ó, olhando de trás como é que fica, mano. Quero ver se vocês decidirem agora. Galera, estou muito em dúvida ainda. Sério, mano. Eu não consegui definir ainda e eu acho que vocês também devem estar na mesma dúvida. Então vamos ligar o pisca para ver se isso vai ajudar a gente a decidir. Essa aqui, ela é toda de LED. É bem discretinha, bem bonita. Essa aqui, ela também é de LED, né, mano. É muito parecida, galera. Está difícil, mano. Ó, para vocês irem de longe, com o pisca ligado, qual que vocês acham mais legal. Galera, vai ficar a cara de vocês. A lanterna que vocês escolherem, que vocês deixarem mais like, lá no Instagram da Speed Parts Brasil vai ser a lanterna que eu vou instalar no carro, mano. O bom é que independente de ser a fumeia, de ser a vermelha, mano, independente da lanterna, eu vou ficar muito contente porque as duas são muito bonitas. Vou lá no Instagram deles. Me ajuda. Se vocês gostaram mais dessa, deixa like nessa foto. Se vocês gostaram mais dessa, deixa like nessa foto. Rapaziada, vocês viram que a Ford Hand está ficando linda, mano. Está demais, né? Fala a verdade, rapaziada. Mas o vídeo de hoje, pessoal, não é para falar da Ford Hand, né. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre um outro carro, um outro projeto também, que está ficando top demais, mano. Que é o projeto do meu 350Z. Galera, para quem não veio ainda, vou mostrar uma foto que eu postei lá no meu Instagram, mano. Que por acaso, se vocês não me seguem, vai estar aparecendo aqui embaixo. Mano, essa foto eu não queria ter postado naquela hora. Porque, mano, eu não gosto de estragar a surpresa, né. Mas não deu jeito, mano. Quando eu vi aquela foto, está muito lindo o 350Z. O azul, com rosa, com verde. Mano, está parecendo um carro de brinquedo, mas esse é o propósito, né. Afinal de contas, o 350Z, para mim, é um brinquedo. É o meu carro de diversão. E esse é o grande segredo. Eu me divirto fazendo drift. Acho que é o segredo do sucesso, rapaziada. Vocês têm que gostar do que vocês estão fazendo. Mas é isso. Vou mostrar para vocês um vídeo que o Hans gravou lá na oficina dele. Eles limparam o motor, encaixaram as turbinas, fizeram tudo, botaram o motor no carro. E vou mostrar para vocês em detalhe. Lembrando, claro, né, que o Hans é mecânico e não videomaker. Então, por favor, pessoal. Perdoem essa gravação que ele fez ali. Até que ficou boa dessa vez. Mas não se atentem, assim, a tremedeira, essas coisas. Beleza? Bora para o vídeo. Aí, galera. No vídeo vocês já estão vendo as turbinas colocadas no lugar já com essa manta térmica, esse negócio dourado. É para não passar calor. Vocês estão vendo aí a parte quente, né? Onde os gases que saem do motor fazem girar a turbina. E do outro lado, mais clarinho, mais bonitinho ali, a parte fria. Que é onde vai fazer a pressão para entrar mais ar para dentro do motor. Eles fizeram uma limpeza aí no motor, mano. Eles limparam tudo. Vocês estão vendo? Está demais. Parece um motor 0KM, mano. Aí ainda falta todas as correias e tudo mais. Essa parte aí de tubulação, essas coisas aí. Tudo vai ser encaixado depois. A parte de cima do motor também, vocês vão ver ali, ela está desmontada, né? Tipo, o motor não está completamente montado. A parte da pressurização do turbo também vai ser montada depois que o motor já estiver no cofre. Vocês estão vendo aí que da turbina não sai nada, né? Tipo, está sugando ar ali e jogando para lugar nenhum. Ela só está ali, tipo, encaixada num lugarzinho. Porque o cofre do Z, rapaziada, é muito pequeno. Mano, é muito apertado. E essas duas coisinhas vermelhas que vocês estão vendo aí, são as válvulas de alívio. Elas servem para aliviar a pressão. Por exemplo, eu estou acelerando, eu tiro o pé do acelerador, existe uma pressão muito grande ali no turbo. Aí essa válvula alivia a pressão para o turbo não explodir, literalmente. Mano, olha a caixa de câmbio. Sério, está linda, limpinha, prata. Nunca vi a caixa de câmbio assim limpa, não. Acho que nem o carro 0KM é assim limpa, mano. Aí um zoom no turbo. Turbo fornecido pela ZR, mano. Muito top, galera. E essa daí é a manta agora, dá para ver com mais detalhes. A manta térmica para não passar o calor, né? Do coletor de escape para fora, para os fios e tudo. Porque, mano, esquenta muito. Chega a, sei lá, milhares de graus Celsius. Senão não chega a mil graus Celsius, mas é muito quente, mano. Eu não sei agora. E aí, ó. A válvula de pressão. Mais um zoomzinho. Mano, top, né? Essas mangueirinhas que vocês estão vendo aí é o óleo. O óleo do turbo, né? O retorno do óleo. Porque vocês sabem que o turbo gira uma velocidade absurda, mano. Gira muito rápido. Eu não olhei essas coisas. Mas é uma coisa absurda, assim. Então precisa estar sempre lubrificado. Por isso que sempre passa óleo ali, ó. Essa mangueirinha. É o óleo da turbina, rapaziada. E o Hans também passou um time-lapse deles encaixando o motor no lugar, mano. Tipo, não daria para mostrar tudo porque é bem demorado. Mas ele, né, deu uma acelerada aí na câmera. E olha que bacana essa imagem. Mano, é trabalhoso. É bem complicado colocar o motor. Ele é um motor V6, um motor grande. O Zeto não tem um cofre tão grande. Então é bem apertado nos milímetros, rapaziada. E agora sim, já o motor no lugar, galera. Olha só que coisa linda. O cofre do motor todo rosa com o V6 ali. E, mano, eu falo pra vocês que o cofre do Z é apertado. Olha só. Não sobra espaço nenhum pro turbo, mano. Ele fica bem juntinho. Lembrando que a gente cortou essa parte aí que vocês estão vendo. A gente cortou fora porque senão tinha mais um pedaço de metal ali pra deixar mais apertado. Ó, o turbozinho ali. Bem pequenininho. Depois com o farol, com o para-choque, com todas as peças do motor, ele vai ficar mais escondido ainda. Desse jeito ainda dá pra ver melhor ele. Mas depois, mano, vai ser bem complicado de ver o motor. E eu tô de cara ainda que o motor tá limpo de um jeito, mano. Os caras lá da Hans Car capricharam. Sério. Fiquei muito feliz com o resultado. Essa é a parte de cima do motor. Vocês estão vendo que tá tudo aberto ali, né? Mano, isso depois vai ser fechado. Eles fizeram limpeza. Fizeram uma revisão completa. Depois isso vai ser encaixado tudo no lugar. E o motor do Zetinho vai tá pronto. Galera, o que vocês acharam desse cofre rosa? Lembrando que o capô, ele também vai ser na parte de baixo rosa. Eu gostei porque deu um contraste aí com o azul, né, da plotagem. E também agora um detalhe bacana, a roll cage verde, mano. Eu falei pra vocês, né, quando eu tava pintando, que aquele verde, ele ia dar mais uma apagada. E agora a gente vê que o cinza, ele deu uma quebrada aí, principalmente na parte da frente, né, no vidro. Que quando a gente pintou, tava tudo verdão, tava meio estranho. O que vocês acharam, galera? O que vocês estão achando do projeto, mano? Sério. Deixa aí nos comentários, que eu gosto sempre de ler o comentário de vocês. Eu sempre me baseio na opinião de vocês. Então deixa aí no comentário o que vocês estão achando aí do progresso do 350Z. Mano, é bem apertado, né, galera? Pra trabalhar aí depois, não vai ser fácil não. E aí, pra finalizar o vídeo, um pouquinho da roll cage verde aí. Coisa linda, galera. Bem, vocês viram que a montagem do motor já tá pronta. O motor já tá no lugar. E eu acho que a grande pergunta que todo mundo quer saber é se eu vou correr na próxima etapa lá em Piracicaba. E a resposta é muito simples, pessoal. É óbvio que eu vou correr, mano. A gente tá agilizando, tá prestando tudo pro negócio andar, tá ligado? Falta menos de um mês, só que a gente vai fazer de tudo pro carro ficar pronto, mano. Provavelmente ele não vai ficar 100%. Isso é normal. Um projeto, né, quando a gente faz tudo do zero, é normal. Ele não tá 100% já logo no início. Às vezes demora dois meses, três meses. Tem projeto aqui que demora um ano pra ficar redondinho. Mas, mano, a galera da Hans Car, eles estão se dedicando muito. Então eu tenho certeza que na segunda etapa do campeonato, a gente pelo menos já vai ter um carro bom. Carro, mano. Vai andar bem, mano. Eu tenho certeza. Eu tô muito confiante nisso. Mas, afinal, o que que falta, né, pra acabar o carro, pessoal? Falta bastante coisa ainda. Principalmente na parte elétrica. Vocês sabem que a gente tirou todo o chicote original do carro, mano. Ele não tem nada. Não tem nenhum fio original do 350Z. Inclusive até vendi isso porque, mano, é tralha. Tipo, eu não vou usar mais no carro, mano. Eu vendi porque tem bastante gente aí que faz adaptação de motor. Muita gente precisa desse chicote. Então toda a parte de chicote vai ser feita nova. Seja das lanternas traseiras, do farol, do chicote do motor. Mano, tudo, 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 tudo. 100% vai ser feito novo. O interior também vai precisar de um pouco de atenção, né? A gente tirou tudo, vocês viram, pintamos tudo. Então vai ter que colocar o banco no lugar. O painel, a gente cortou um monte de coisa, hein? Então vai ter que fazer algumas adaptações pro painel encaixar direitinho. A gente removeu todos os vidros das portas. Então a gente vai ter que refazer as janelas com outro material. No caso a gente usa o policarbonato, né? O Lexan. É um tipo de plástico que se quebrar ele não fica afiado, né? Ele não vai machucar. Não vai ficar com aquelas pontas como, por exemplo, o acrílico, né? O acrílico é perigosíssimo, galera. Se quebra um acrílico ele vira uma faca, assim. Tem toda a parte de alimentação do carro. Toda a tubulação do tanque de gasolina, pras bombas, pro motor. Isso também tem que fazer tudo. E o mais importante é o acerto. A parte eletrônica. A gente tirou também a central do carro, mano. A gente vai usar uma central programável. E vai ser feito tudo zero. Então essa é a minha preocupação, pessoal. Todas as outras coisas que eu falei, eu sei que o pessoal da Hans Car vai tirar de letra, mano. Os caras não vão ter problema com isso. Agora, acertar o motor é o grande problema. Porque é um motor japonês, é muito complexo. Tem muita coisa ali escondida. É bem complicado. Então vai ser um grande desafio pro pessoal da Hans Car. Mas eu confio neles, pessoal. Afinal, mano, quem mexe em maré, quem acerta maré, não tem nada mais difícil. Que o carrinho desgraçado pra mexer, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu ainda vou tentar postar alguma coisa enquanto eles estão fazendo. Eu não pretendo ir pra São Paulo, né? Na oficina, até o carro estiver pronto. Eu só vou lá agora pra gente testar. Mas eu vou tentar colocar mais alguma coisa aí, algum vídeo. Algumas novidades de como tá ficando o carro pra vocês. Provavelmente na primeira vez que a gente ligar o carro, eu vou postar um videozinho aqui no canal também pra vocês ficarem ligados. Vocês estão ansiosos pra escutar o barulho do Zetinho com um turbo, mano? Galera, eu tô muito ansioso. Sabe aquele espirro? Ai, galera, não tô aguentando esperar pra esse carro ficar pronto, pessoal. Se vocês quiserem acompanhar esse projeto, pessoal, não se esquece de se inscrever aqui no canal e também de ativar as notificações. Se vocês gostaram do vídeo também, né, rapaziada? Não esquece de deixar aqui o like. Ajuda muito a gente aí e dá aquela incentivada forte. Então é isso, rapaziada. Eu sou Brumbar e vou ficando por aqui. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho